Acho que o segredo de todo instrumento de sopro é soprar, como dizia um professor meu. Você vindo estudar com a gente, a gente vai trabalhar bastante sonoridade, trabalhar repertório, seja ele erudito ou popular, você quer aprender jazz, música comercial ou música clássica, peças de conceito. Estudaremos desde coisas mais simples, começaremos com coisas mais simples, obviamente. O legal de ser trompetista é que a gente pode estar em várias ocasiões diferentes, desde uma big band, em grupo pequeno de jazz, tocando na noite, acompanhando o artista, tocando em orquestra. E é um instrumento que te dá várias possibilidades de timbre, porque a gente tem alguns acessórios como surdinas, e tem um instrumento que é da mesma família, você vindo a aprender trompete, você já leva esse curso de lambúdia, que é o flúgel. Para você que mora em apartamento, tem receio de incomodar seu vizinho, a gente tem aqui na escola também a Silent Breath, que é uma surdina parecida com essas que eu toquei agora, só que ela é eletrônica, você coloca no instrumento para estudar. Você não ouve nada de quem está do lado de fora, tem a possibilidade de você colocar um fone de ouvido para se escutar. E é uma ótima pedida para quem está começando a estudar, eu tenho a minha também, estudo com a minha, apesar de não estar aqui. É uma ótima, venha conferir.